bem vindos a mais um vídeo tutorial meu nome é vanilton hoje irei apresentar o recurso que vai ser o padrão no xbmc helix para gerenciamento remoto do xbmc uma web interface chamada de coros muito bem para tal você precisa ir em rede aba web server citar permitir controle do xbmc por http informar uma porta e selecionar a interface web desejada aqui no caso na versão customizada do fórum a coros já é a interface web padrão como isso funciona você abre seu navegador digita o host local 127.0.0.1 dois pontos 8080 você dá um enter e carrega a interface do coros aqui já tem um álbum de música quando você clica aqui na parte de áudio de artistas tem a imagem dos artistas você pode favoritar só que serve como controle remoto também serve para gerenciar itens da sua coleção por aqui criar playlists bastante interessante startar vídeos remotamente é inicializar adiões e por aí vai vamos lá então você quer escutar uma música no xbmc por exemplo vamos fazer esse álbum aqui você vem pronto vamos dar um pausa aqui aí aqui nós temos os recém reproduzidos recém adicionados e por aí vai como a minha coleção está nova eu acabo não tendo aqui tem uma outra forma de apresentação visual olha só forma de lista com o álbum do lado ou apenas o álbum quando você entra no álbum você tem o detalhamento das faixas esse thumbs up aqui é para você favoritar a música muito bem filmes a mesma coisa você tem aqui detalhes por exemplo vamos robocop temos uma sinopse você pode colocar criar um playlist também pode ir para o site do imdb do filme em si se você cria na aba cast aqui tem o elenco se você clicar aqui no ator ele te leva para a página do imdb do referido ator você tem informações mesmo que mais claro você pode inicializar o filme pode favoritar a mesma coisa que você tem os detalhes do estranho ok muito bem vamos lá seriados a mesma coisa você pode ir clicando você tem os detalhes das temporadas e assim vai olha só aqui em arquivos você tem além de adiões de áudio de vídeo você pode inicializar um vídeo por aqui olha só vamos ver vamos aqui vamos em artistas vamos artistas brasileiros os mais curtidos os mais curtidos de todos os tempos vamos pegar aqui a carolina aqui então traz uma imagem relacionada ao vídeo e você pode inicializar qualquer um deles aqui então vamos dizer que eu queria escutar vou visualizar essa música eu não sei quase nada do mar clica-se aqui e no xbmc vai reproduzir tal clipe muito bem então é uma forma bastante prática de não só gerenciar o xbmc pelos controles tradicionais depois temos mais essa alternativa de controle de gerenciamento de informações direto dessa interface web que ficou muito bacana ainda está em desenvolvimento mas extremamente funcional já possível fileirar fazer várias coisas randomizar e olha só vamos colocar aqui uma nova música de novo o bacana é isso é poder reproduzir qualquer faixa tem uma barrinha de progresso aqui em baixo você pode trocar a faixa então isso aqui é a tal da interface corso que eu havia comentado no vídeo anterior e eu acabei não demonstrando do que se tratava espero que vocês tenham gostado eu acho que as coisas tem evoluído bastante no xbmc essa interface web anterior a padrão era muito feira bem rústica apesar de funcionar também essa aqui mas esta aqui de longe é muito mais bonita muito mais legal de se operar é a mesma coisa né você vê na atriz aqui quando clica no about você tem as informações do que está na base de dados do xbmc essa informação importada do database bastante legal é isso amigos espero que vocês tenham gostado até uma próxima oportunidade